Mais recursos para o agronegócio brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje em Ribeirão Preto, São Paulo, da abertura da maior feira agrícola da América Latina. E anunciou um bilhão de reais para o seguro rural do Plano Safra 2019-2020. Na maior feira agrícola da América Latina, os números são grandes e a expectativa alta. Além de local de lançamentos das principais tendências e inovações, a feira é palco de negócios. Neste ano, as vendas aqui devem ser 10% maiores que em 2018. A estimativa é de 3 bilhões de reais em intenção de compra. Durante a feira foram anunciados recursos para o agronegócio brasileiro. Um bilhão de reais vão para o seguro rural do Plano Safra 2019-2020. E o presidente Bolsonaro afirmou que o setor deve ser valorizado. Eu quero, na verdade, resumindo numa simples frase, é não atrapalhar quem produz. E o agronegócio, a agropecuária, é um dos setores que está dando certo desde há muito. E nós devemos valorizar quem trabalha nessa área. Na AgriShow, a ministra da Agricultura falou sobre a abertura do mercado indiano para a carne de frango brasileira. Também foram anunciados recursos para a aquisição de máquinas agrícolas pelo programa Modern Frota, com taxas de juros de no máximo 9,5% ao ano. Mais 500 milhões para máquinas para continuar dando dinheiro para a agricultura brasileira, que dá retorno a esse país, que dá emprego a esse país. O financiamento de máquinas agrícolas deve beneficiar produtores como o Eduardo. Onde a gente tem uma facilidade maior de aprovação do crédito na FIRA, né? Então, fica muito mais fácil.